Boa tarde pessoal, eu sou Diogo Lacerda, faço parte do Instituto César, é um instituto de pesquisa privado lá de Recife e a gente vai conversar um pouco hoje sobre um tema que está em bastante evidência que é a indústria e a impressão 3D. Eu acho que todo mundo já se perguntou como é que a impressão 3D pode auxiliar na indústria, como a impressão 3D pode dar agilidade, pode dar velocidade para a indústria e como é que ela pode auxiliar nesse processo e hoje é mais ou menos isso que a gente vai falar, alguns casos de sucesso que utilizar a impressão 3D dentro da indústria e quais são os maiores problemas dentro da indústria atualmente. Então vamos começar logo com um pouco da indústria 1.0 para a indústria 4.0. Lá no começo de 1800 você vai ter a primeira revolução industrial que você vai ser água, a ferro e vapor. E aí você vai ter a evolução, a parte elétrica e a parte agora de automação e finalmente a parte da indústria 4.0. E essa indústria 4.0 ela vai ser uma integração de todas as tecnologias que a gente tem hoje atualmente. Quais são os pilares da indústria 4.0? Você vai ter simulação, robótica, big data, manufatura aditiva que é justamente impressora 3D, você vai ter cloud, você vai ter internet das coisas, você vai ter IA. Então todas essas informações que você vai absorver, você vai ter com o objetivo dessas informações. É dar mais agilidade, dar mais velocidade, fazer uma produção mais rápida e mais personalizada, mais específica. Por quê? Porque eu vou ter informações do usuário. através desses dados eu vou poder personalizar um produto para o usuário. Mas como é que essa indústria 4.0, como é que a impressão 3D vai auxiliar no processo industrial? Como é que a impressão 3D entra no mundo da indústria? Primeiro, antes de a gente saber como ela vai entrar, a gente precisa saber quais são os principais problemas que temos hoje na indústria. É claro que a gente tem milhares de problemas, mas eu elenquei aqui alguns problemas que são comuns a qualquer indústria. A maioria dos ramos da indústria, eles possuem esse problema e que a gente vai falar um pouco agora. Primeiro, quais os principais problemas da indústria? Demora da criação de protótipos. Como assim? Por exemplo, uma empresa de carro, se ela tiver que criar um protótipo, muitas vezes ela vai ter que criar um protótipo, mandar fazer um molde de reação de plástico. E isso demora muito tempo. Tempo é dinheiro na indústria. Então, com a impressão 3D, a gente pode solucionar esse problema através de criação de protótipos muito rápidos, com o que a gente chama de in-house prototyping. Que seria, eu tenho dentro da minha indústria impressoras 3D, tenho scanner e com isso eu consigo criar peças, protótipos dentro da própria indústria. Isso facilita para a indústria, porque ela é uma, como você sabe, a indústria, especialmente automobilística, é uma guerra. Tipo, uma em marca lança um carro hoje e outra quer lançar mais rápido. Isso faz com que você sempre esteja que ter um passo à frente do seu concorrente. Isso faz com que você tenha que buscar novas tecnologias para estar sempre à frente do seu concorrente e lançar produtos inovadores que atraem o cliente. Justamente aquela ideia de Big Data, de IA, todas essas informações que eu possuo do cliente, eu posso criar carros personalizados, carros que o cliente se sinta mais atraído. Então, um dos grandes problemas na indústria hoje é a criação de protótipos que demoram muito pelos métodos tradicionais. E com a impressora 3D, esses métodos, essa criação de protótipo é bem mais rápida. Outro problema, que é um grave problema, especialmente para as indústrias brasileiras, é a questão da logística. Porque você imagina, acho que nem todo mundo já esteve aqui na indústria, mas são várias máquinas, uma linha de produção possui várias máquinas e que, dependendo da linha de produção, quando uma máquina quebra, toda a indústria para. Sendo que você imagina uma máquina que produz, sei lá, mil peças a cada 12 minutos. Se aquela máquina quebrar, qual vai ser o prejuízo, qual vai ser o impacto financeiro que aquilo vai trazer para a indústria? Ou seja, é um prejuízo altíssimo. E eu estou falando aqui de uma máquina, uma peça, uma linha industrial. Agora, você olha para essa campus, imagine que isso aqui fosse uma linha industrial com um monte de fábrica. Imagina que cada máquina, cada máquina tem uma peça específica e essa peça pode quebrar e que pode atrasar todo o processo. Enquanto isso, meu concorrente está lá produzindo a todo vapor e eu vou ficar parado, o custo vai ser alto. Ou seja, a logística de eu conseguir peças para a minha máquina é extremamente importante. Qual é um dos maiores problemas? A dependência de fornecedores estrangeiros. Como assim? E na indústria, muitas máquinas, boa parte dela, vem fora do Brasil. Dinamarca, Alemanha, Polônia, Suíça, muitas máquinas vêm de fora. E, consequentemente, a sua peça também é de fora. E são peças extremamente importantes. São máquinas que você vai comprar de fora. Uma máquina boa, importante para a sua linha. Agora, você imagina se uma peça dessa máquina quebra e você tem que comprar ela. Temos dois empecilhos aí. O primeiro, Receita Federal. Quando a peça para na Receita Federal, dependendo da burocracia e quem trabalha com isso sabe que é muita burocracia, você tem que levar uma papelada muito grande para mostrar a documentação. Se você esquecer um documento, esqueça, só daqui a uma semana. Se você pegar a Receita Federal de greve, um mês, outro problema. Correios. Quem vai entregar os correios? Pode ser transportadora? Pode. Mas, geralmente, é pelos correios. Então, temos dois empecilhos aí que atrasam bastante. A gente vê a indústria que fala que demora até 65 dias para receber uma peça. 65 dias. Agora, na pior das situações, vamos imaginar que essa peça é uma das peças fundamentais para aquela linha de produção e que aquela máquina vai ficar parada. Você imagina o impacto financeiro que vai ter na indústria, o impacto financeiro que vai ter no produto final daquele produto produzido para aquela indústria. Então, esse é um dos grandes problemas. E como é que a impressão 3D solucionaria esse problema? De novo, em-house prototype, você teria algumas impressões 3D, algumas máquinas que você poderia produzir peças dentro da sua indústria. Por exemplo, eu tenho uma peça de metal lá, que ela custa um milhão de reais. Dá um chute. Sei lá, dois mil reais. Essa peça quebrar, eu poderia fazer uma peça de nylon com alta resistência mecânica e colocar lá. Essa peça vai ser uma peça fixa? Não. Mas essa peça vai durar o quê? Um mês, dois meses? Vai ser o tempo necessário de eu conseguir comprar a minha peça do fornecedor estrangeiro para trocar. Então, você percebe que não necessariamente eu vou utilizar a impressora 3D para fazer uma peça final. Em muitos casos, sim. Mas em muitos casos, eu posso utilizar essa peça, esse produto, para fazer algo transitório com o objetivo de não parar a produção. Indústria, a produção não pode parar. Então, essa é a grande questão de produtos que vêm de fora. Ele tem um custo alto e tem duas IBCs, Receita Federal e Correios. Temos outro problema, que também é da mesma linha, que é a dependência de fornecedores dentro do próprio país. Se você morar próximo, por exemplo, se a sua indústria for aqui em São Paulo e o fornecedor aqui em São Paulo, beleza, você vai ter um fornecedor que te entrega rápido. Mas se você tiver a indústria no norte do país, você vai ter outro problema. Correios, demora também a peça. Enquanto isso, a sua indústria é parada. É o mesmo problema da peça anterior. Como é que eu posso solucionar esse problema? Com a impressão 3D, Prototype in House. Eu vou ter uma impressão 3D, uma máquina que eu não consigo especificar aqui. Qual é a máquina, qual a tecnologia. Todos sabemos que dentro do ramo 3D existem várias tecnologias. Existe resina, existe FDM, o mundo. Então, você vai ter uma impressora lá simples e que não faz com que a sua produção não para, fique a todo tempo vapor sem depender dessa peça. Então, esse é um dos grandes problemas. A dependência de fornecedores estrangeiros, que demora demais. E aqui eu tenho dois empecilhos. A Receita Federal e os Correios. E aqui, principalmente os Correios. E é também o transporte, né? Que às vezes, sei lá, vai se pegar greve, vai pegar um monte de empecilhos que façam com que a sua peça demore para chegar na indústria e vá atrasar todo o processo produtivo. Outro grande problema é o seguinte. Esse problema é consequência desse problema. Eu, uma indústria, eu tenho medo de alguma peça da minha máquina quebrar. E essa máquina é muito importante. O que é que vocês fariam nessa situação? É a mesma coisa que a gente faz em casa. Em casa, a gente tem um estoque de comida. A gente tem um estoque lá com um monte de comida. Quando eu quero utilizar essa comida, eu vou lá, pego e faço. Da indústria, é a mesma coisa. Eu tenho um estoque com várias peças, porque quando uma peça quebrar, eu vou lá e reponho. Sendo que qual o grande problema disso? O estoque na indústria, muitas vezes, fica um caro e as peças ficam obsoletas. Ou seja, você vai comprar uma peça de reposição que tem um custo altíssimo e que, daqui a um ano, a indústria vai trocar aquela máquina por outra e você tem um estoque de 100 peças, que cada peça custa 100 mil reais, sei lá, 30 mil reais. E aquelas peças estão lá paradas e nunca precisam utilizar. Olha o impacto financeiro que tem dentro da indústria. Existem as indústrias aí que têm estoques, que têm peças obsoletas, paradas, com custo altíssimo. Então, isso é um impacto financeiro muito grande dentro da indústria. Você ter peças paradas que não vão ser mais utilizadas, que elas foram compradas com o objetivo de repor a peça de determinada máquina, mas aquela máquina, atualmente, não vai ser mais utilizada pela indústria. Ela vai ser trocada por outra que aquela peça não vai mais servir. Então, isso é um grande impacto. É você gerar um estoque caro e obsoleto. E com a impressão 3D, você vai fazer que esse estoque seja o mínimo possível. Por quê? Porque ou eu posso ter uma impressora 3D dentro da minha indústria e produzir essas peças rapidamente, ou eu posso ter alguma parceria com outras empresas dentro da minha região que possam imprimir peças e me fornecer. Ou seja, seria um serviço de impressão 3D. Então, está tudo dentro ali. Então, eu não vou depender de fornecedores. Eu não vou ter um estoque gigante de peças caros, obsoletos, se eu tenho impressora dentro de casa e se eu tenho fornecedores próximo a mim que possam produzir essas peças. Então, a impressora 3D, ela vai ajudar justamente nessa logística de eu produzir peças rápidas dentro de casa ou com fornecedores da minha região, sem ter dependência de fornecedores externos. Outro problema utilizado hoje na indústria é que a maioria das peças, muitas peças, elas são usinadas em CNC's, em torno, manualmente. Mas aí, beleza, eu tenho uma peça. Agora, tu imagina chegar uma demanda de mil peças. Imagina, você é um torneiro mecânico e tem que fazer mil peças daqui para amanhã. Claro que em um dia, sei lá, uma semana, você tem que fazer mil peças. Agora, imagina, você vai conseguir fazer as mil peças com a mesma qualidade? Eu acho que não. Eu acho muito difícil que estamos tratando de uma mão de obra humana. Você é o ser humano. Em algum momento, você vai errar. Em algum momento, você vai fazer uma peça mais precisa, outra menos imprecisa, uma peça, sei lá, mais bem acabada, outra peça bem menos acabada. E essa peça, que não ficou tão bem feita, vai ser colocada na linha de produção e pode quebrar rapidamente. Pode afetar a linha de produção. Então, com a impressão 3D, você garante a repetibilidade. Você garante que as 100 peças que eu quero, que as mil peças que eu quero, a impressora 3D vai garantir a mesma qualidade de impressão. Ela vai garantir a mesma peça, coisa que um torneiro mecânico não consegue garantir. Ele não consegue fazer mil peças exatamente iguais. Isso é um problema. Um torneiro mecânico, imagina, você tem mil peças para fazer. Em algum momento, você vai errar alguma peça, algum mínimo detalhe que seja. Então, essa é uma vantagem da impressão 3D. Você conseguir fazer peças iguais, porque a impressora, ela vai te dar a mesma qualidade em todas as peças. Isso é um problema que é enfrentado hoje, que algumas empresas têm substituído os métodos tradicionais de usinagem por impressão 3D, porque ele garante que essa peça vai ter a mesma qualidade. Outros problemas são que algumas ferramentas para operar determinadas máquinas são caras e isso faz com que aumente muito o custo. E além dessas ferramentas serem caras, ela vai cair no mesmo erro do começo, que é peças que vêm de fora do país ou de fornecedores longes. E com a impressão 3D, eu consigo criar, não ferramentas exatas às vezes, porque muitas ferramentas são de metais, mas eu consigo criar protótipos que quebram o galho naquele momento, ou até protótipos finais, dependendo da minha impressora, da qualidade, de quanto eu quero investir. Então, alguns desses problemas, vocês podem perceber, são solucionados com o que a gente chama de prototyping in-house, que são processos de impressão dentro da própria indústria. A gente fica te perguntando aqui, quanto seria esse custo? Quanto a indústria teria que investir? Bem, cada caso é um caso. Existem alguns problemas que uma impressora de 10 mil reais soluciona. Um problema. Mas existem problemas que vão ser solucionados com impressora de 5 milhões de reais. Mas aí você tem que analisar o caso, tem que analisar o impacto que vai ter dentro da sua linha de produção. Você tem que ver a viabilidade econômica daquele projeto. Então, eu não posso te dizer, ah, qual impressora que vai solucionar o tal problema. Depende do caso. Se for engrenagens, se for peças de metal, se for peças grandes, se for peças que tem que ter uma alta resistência mecânica, se for peças que tem que ter uma alta resistência, alta temperatura. A gente tem uma gama, lembre-se, em impressora 3D, a gente tem uma gama de produtores com uma gama de materiais que você vai ter que fazer o estudo específico de cada material para saber onde você vai aplicar o seu material dentro da indústria, dentro daquele caso específico. Então, se alguém perguntar quanto é que eu vou gastar em média, quanto é que se gasta em média em uma indústria para eu resolver o teu problema. Não tenho como te dizer agora, porque vai depender de cada caso. Existem casos que uma impressora doméstica básica resolve um problema e existem casos que impressoras, que só vai ser resolvido o problema com impressora mais caro. Aí você pergunta, existe algum caso de sucesso? Sim, eu trouxe alguns casos de sucesso dentro do Brasil e fora, de indústrias que utilizaram impressora 3D e tiveram um grande ganho financeiro de tempo. O primeiro caso são para você fazer mockups, gabaritos e acessórios. Esses exemplos aqui foram utilizados pela BMW. A BMW, não precisa de apresentação, ela utilizou impressoras 3D para fazer alguns mockups e gabaritos, protótipos rápidos, que pelos métodos tradicionais demorariam, sei lá, 3 meses. Com impressão 3D você faz em 3 dias. E com custo bem reduzido. Afinal, o próximo slide fala sobre o custo. Por que tem o nome da Ford e da Hyundai? Porque eu tenho informações, quem trabalha no meio 3D, que a Ford e a Hyundai do Brasil utilizam a impressora 3D para fazer mockups, gabaritos e acessórios. Sendo que no Brasil é muito difícil de você ter informações que as empresas não dão esse tipo de informação. Todos esses casos que eu vou citar, eu tirei da internet de casos abertos que as empresas divulgam. As empresas no Brasil são mais restritas a divulgar essa informação. Por exemplo, se você for no site da Stratase, você vai ter o detalhe, qual foi a impressora utilizada, qual o material utilizado e quanto o impacto financeiro gerou dentro da indústria. Que, por sinal, é o próximo slide. Veja, quanto é que está o custo? Num CNC tradicional de alumínio, você vai mandar usinar, para fazer algumas peças daquela, você vai gastar, sei lá, 420 dólares. Isso é dados oficiais da BMW. Isso aqui, esses dados são fornecidos por ela. O principal, não só o custo que isso demanda, mas quanto tempo você vai demorar. Para fazer algumas peças, como eu disse, demora bastante pelo método tradicional. Aqui, você vai demorar 18 dias com a impressão com a Fortus System, que hoje deve estar avaliada em mais ou menos meio milhão de reais, 800 mil reais. É uma impressora grande. Você vai ter esse ABS, que custa 176 dólares o quilo dele. Sendo que o mais importante para a indústria, esse número aqui, 1.5 dias. Ou seja, você demorou menos de dois dias para fazer um protótipo que você faria em 18 dias. Aí você pensa que, não, mas e o custo da impressora? O custo da impressora, ela é diluído a partir do momento que você começa a fazer, repetir muito em outros projetos. Então, assim, o custo da impressora vai baixar bastante com isso. Mas o mais importante dentro da indústria é a quantidade de dias que foram reduzidos para fazer esse protótipo. Você pode ver aqui que eu reduzi em 16 dias. Isso não é indústria competitiva, que eu tenho que criar protótipos rápidos, que eu tenho que criar produtos para competir e desbancar o meu concorrente. É um impacto muito grande. É uma coisa fantástica de eu poder fazer um protótipo, um produto, em menos de dois dias e antes eu fazia em 18 dias. Então, assim, é um impacto dentro da indústria muito forte. Muito forte mesmo. Muito forte. Então, isso aqui é um exemplo só. Eu vou citar mais exemplos. Outro exemplo é o exemplo da Duny Corporation. A Duny Corporation, ela está criando algumas empresas automobilistas que já fazem isso. Criar protótipos de motor utilizando impressora 3D. Isso, de novo, ganha muito tempo. Porque você não tem... Imagina você ter que produzir cada engrenagem dessa manualmente no CNC. Você tem que comprar uma ferramenta específica para cada engrenagem. a carenagem também. Eu tenho que fazer outro processo separado muitas vezes por injeção. Então, é um impacto financeiro muito grande dentro da indústria. E que a impressora 3D vai te dar essa versatilidade, vai te dar essa velocidade dentro da indústria. Você vai ganhar tempo. E lembre, tempo na indústria é tudo. Você conseguir lançar um produto inovador em três meses, sei lá, em seis meses, eu não sei exatamente, depende do produto. Enquanto seu concorrente só vai lançar em oito meses, você está dois meses à frente do seu concorrente. Você vai estar ganhando mais dinheiro, você vai ter mais publicidade. O impacto financeiro dentro da indústria é muito maior. Então, é um belo de um exemplo que é utilizado hoje dentro da indústria automobilística. Que é justamente você criar motores a partir de impressão 3D. É claro que esse motor não vai ser o motor que vai estar dentro do seu carro. Vai ser um motor que você vai analisar, você vai estudar a rotação. Você vai fazer uma série de estudos desse motor a partir da impressora 3D. Então, aqui, eu tenho alguns motores, eu tenho alguns filtros. Isso aqui é um exemplo da Narnia Corporation. O próximo exemplo é o exemplo da Jaguar Land Rover, que ela também cria protótipos a partir de impressora 3D. E dessa daqui também é muito legal porque eu tenho dados, eu tenho números, tenho valores, que no final é o que me importa, valores, dados. A Jaguar Land Rover, cadê sim? Ela criou filtros de ar, roscas, essas partes internas dentro de um carro. Você imagina que tudo isso, eu teria que criar um método para validar cada protótipo desse e demora muito. Sei lá, eu tenho que mandar usinar, eu tenho que mandar fazer uma injeção plástica para cada pecinha dessa. E agora, com a única ferramenta, eu consigo criar essas peças muito mais rápidas. E aqui, eu tenho o caso da Lamborghini, que é um caso muito real, muito legal, que é, eles criam a carcaça do carro na impressora 3D. É claro que não é um carro, tipo, você vai andar no carro, existem carros protótipos sim, que você anda de impressora 3D. Mas nesse caso da Lamborghini, foi um carro que a carcaça dele foi feita toda na impressora 3D para você ver, tipo, às vezes você faz o desenho cá de lá, você não tem noção de como está na vida real, a curvatura, os detalhes. Então, esse carro, ele foi todo impresso na impressora 3D, numa impressora da Straters chamada Fortus 900, que tem um custo, sei lá, um milhão de, dois milhões de reais, mais ou menos. Sendo que, você imagina, qual o processo, quanto é demorado para você criar uma carcaça de um protótipo. E aqui, deixa eu ver, aqui deve ter o exemplo dela. Aqui, aqui está a gente te mostrando exatamente os valores, o quanto a impressora 3D te ajudou a economizar, te ajudou a ter ganhos financeiros com isso. Então, vamos lá. O método tradicional custava 40 mil dólares e você demorava 120 dias para produzir essa carcaça, para produzir esse protótipo de carro 120 dias a um custo de 40 mil dólares. Hoje, com essa FDM que está cortada ali, com a tecnologia FDM, você gasta 3 mil dólares e você faz esse protótipo em 20 dias. Quanto tempo você reduziu? 12 dias. Agora, você imagina o impacto que isso tem dentro da indústria para vários carros. Existe uma empresa que eu não consegui o nome, que é um projeto que eles não divulgam, que existem empresas dentro do Brasil que estão fazendo carros, protótipos de carro grande mesmo, um carrinho, carro grande mesmo, com impressora 3D. É do tipo, imprime uma porta, aí coloca no carro. Ah, não gostei, a curvatura é feia. Ah, eles descartam, imprime de novo. Imagina a velocidade que você ganha com isso, quando comparado com o método tradicional. Não só a questão financeira, tipo, economizar realmente 36 mil dólares é um baita de uma economia, mas principalmente, de novo, o dia, quanto de dia você, quanto tempo você economiza utilizando a impressora 3D. No Brasil, bem, no Brasil é muito difícil você ter esses dados, porque as empresas não falam, tipo, de comunidade, você vai perguntar para a empresa, as empresas deixam isso secreto, realmente, eu já tenho pesquisado isso, já visitei algumas, é muito difícil você ter esses dados, é porque elas não querem divulgar, e até é ruim para quem está estudando isso, mas, tenho certeza que não é nenhum caso diferente do que é utilizado lá fora, são sempre casos que é utilizado para fazer junções, acessórios, peças, porque eu escolhi demonstrar casos automotivos, porque a indústria automotiva é uma indústria que gira muito o dinheiro, é uma indústria que tem uma complexidade muito grande, e que, tipo, ela está toda hora se toda hora girando em tecnologia, utilizando cada vez mais tecnologias novas, então, dentro da minha apresentação, eu escolhi falar da indústria automotiva porque ela é uma indústria extremamente forte, você vai ter aplicação na indústria aeronáutica, acho que todo mundo já viu que o Boeing, ele tem algumas peças que já é protótipo final, já é peça final, nenhum protótipo, eles imprimem na 3D e colocam dentro do avião algumas chaves, algumas moças, assim, então, é algo que existe hoje, existem carros que a parte interna deles é produzida totalmente com impressão 3D, alguns acessórios pequenos, na indústria aeronáutica também, então, assim, hoje você tem uma gama de exemplos, uma gama de ramos de impressora 3D, que na aplicação, aplicação verdadeira, porque, qual a ideia da gente, se a gente falar de impressão 3D hoje, todo mundo vai pensar na impressora de 3 mil reais que você faz em casa, seria que aqui a gente está falando de impressão 3D de um outro patamar, uma impressão 3D industrial, que, como eu te falei, tem impressoras que chegam a custar 5 milhões de reais, não é qualquer pessoa, não é qualquer usuário que vai te comprar uma impressora de 5 milhões de reais, tem que ser em uma indústria forte, um filamento, desde utilizado em uma HAP-HAP, custa, sei lá, 100 reais, 150 reais, um PLA, um ABS tradicional, nessa impressora, sei lá, que custa 1 milhão de reais, uma Fortus 900 ou 450, um filamento custa 30 mil reais, e esse filamento tem validade de um ano. E o outro detalhe da impressão 3D, na área da indústria, é o profissional, que uma coisa é você saber desenhar, e outra coisa é você saber desenhar para aquela impressora, você tem que saber o tamanho da área de impressão dela, você tem que saber a espessura da camada, da parede que você vai fazer, isso é uma coisa que eu converso com as pessoas das áreas, e está faltando profissional nesse ramo, porque não é só você ser um bom cadista, você tem que saber desenhar para aquela impressora, você tem que saber as especificações daquela impressora com a aplicação, outro problema é que muita gente acha que você comprando qualquer impressora 3D vai solucionar o seu problema, e não é bem assim. Existem impressoras 3D hoje específicas para cada ramo, com diferentes tipos de tecnologia, com diferentes níveis de aplicação, que, por exemplo, você vai falar da área dental, você não vai botar um FDM, você vai usar um SLS, que utiliza resina, e a área médica é uma área extremamente complexa dentro da impressão 3D, porque ela precisa de várias autorizações, para você utilizar um determinado produto, uma determinada resina, para fazer um dente, essa resina tem que ter uma autorização da Anvisa, é uma burocracia muito grande, então assim, essa ideia de impressão 3D que a gente tem hoje, que é só uma coisa para você brincar em casa, existe um nível mais acima, que é a área industrial, então como eu disse, existem profissionais que só trabalham com a área 3D médica, fazendo dente, existem gente que faz placa de metal para fundamento ucraniano, por exemplo, tem gente que quando está andando de moto ou de carro sofre um acidente, bate o crânio e tem um afundamento, essa pessoa, ela não vai ter vida social, porque ela vai andar na rua, todo mundo vai perceber, e aí vai impressora 3D, faz uma placa de metal lá, que eu esqueci com o material, acho que é titânio, é um titânio, que ele é biocompatível, e a partir desse titânio biocompatível, você coloca aqui um implante nela, e ela passa a ter uma vida social, e assim, são vários ramos e que a gente sempre fala, dentro da própria indústria, chega para a gente falar, ah, eu quero impressora 3D, as pessoas acham que é simplesmente, ah, toma essa, é tipo um remédiozinho que você compra na esquina, não é bem assim, eu tenho que saber qual o caso, quanto você está disponível a investir, onde você vai aplicar, enfim, existem muitos processos, existem casos de estudo para saber qual exatamente a impressora que você vai utilizar, e a ideia é justamente essa, quebrar essa ideia de que impressora 3D é só uma happy happy, é só uma coisa básica que se faz em casa, não, impressora 3D é algo concreto, algo que grande, que dá para fazer muitas coisas, baixando o custo, coisas que vão impactar realmente a vida da gente, então, é isso pessoal, obrigado por estar aqui, se alguém tiver alguma dúvida, eu posso responder, e alguém tem alguma dúvida, algum questionário, a gente pode responder agora, ou se vocês quiserem, eu vou estar por aqui, eu estou três bancadas, eu estou ali perto da bancada do Camp Nou, não, do Nisse Miújo, lá do, do Miújo, alguém tem alguma dúvida? Enfim, se alguém tiver alguma dúvida, é só me procurar, meu nome é Diogo Lacerda, eu estou sempre rodando por aqui, foi um prazer, boa tarde, até mais. Obrigado. 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 Obrigado.